E olha só, pra quem gosta de hip-hop, tem programação de graça a partir de hoje em Rio Preto. É o projeto Hip-Hop Cidade, que terá mais de 15 atrações ao longo dos próximos dias. Carla Esquizato, ao vivo, tem as informações pra gente. Carla, boa tarde pra você. Quais atrações estão previstas? Oi, Casa Grande. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Entre as atrações estão a semana do hip-hop, o duelo de titãs e o domingo de cores. Quem vai explicar melhor pra gente o que é esse projeto e quais são essas atrações é a assessora da Secretaria de Cultura, Miriam Shaw. O que é, então, este programa? Esse projeto surge a partir de janeiro com uma iniciativa do Escuta, que foi um fórum de diálogo com os artistas da cidade de Rio Preto. Nele estava presente o pessoal do hip-hop. E aí, a partir desse diálogo, surge esse conceito de Hip-Hop Cidade. É um evento que acontece durante essa semana toda, de hoje até domingo que vem, com diferentes atrações, como você falou. Qual que é o principal objetivo? O que ele pretende trazer pra cidade? Assim como a questão da cidade orgânica, a cidade incluída, a cidade capilarizada, o hip-hop traz esse discurso com os seus próprios elementos, os quatro elementos que trazem essa ideia de organicidade também. Então, o objetivo é reforçar essa ideia de um organismo vivo, essa pulsão da cidade. E é um evento de graça? Alguém paga alguma coisa pra participar? Não, todo mundo é muito bem-vindo, pode ir chegando, a programação tá por aí e é livre pra todo mundo. Gratuita. Tá bom, muito obrigada, então, pelas informações. Vamos ver um pouquinho, então, Casa Grande. Olha só da apresentação. O PECS também, que é um dos organizadores. PECS, tá todo mundo convidado, né? Pô, sim, todo mundo convidado. E a programação tá no site da prefeitura. E agora eu vou desafiar você a participar com a gente numa coreografia de Top Rock. Passinho fácil, né? Coisa simples. Tá, eu vou topar, então, Casa Grande. Ó, fazer o quê? Vamos lá. Agora eu não vou mais, não, porque agora é com eles aí, viu, Casa Grande? Eu volto com você. Olha, Carla, o pior é que você mandou bem, viu? Chamou a atenção, pensei que fosse ficar tímida aí, mas gostei de ver. Faz mais um passinho, vai, Carla. Quero ver se realmente você tá sabendo aí, ou foi só pra enganar a gente na participação. Tá, Carla, esquisato, mas não tem problema. A gente segue aí mostrando mais uns trechos dessa atração gratuita. Muito bacana, muito bacana mesmo. Quem tá em casa acompanha, vale a pena realmente. Afinal, é tudo de graça, é cultura, é arte. E claro, você que tá acompanhando o nosso SBT Interior pode realmente presenciar essas atrações que estão sendo feitas lá em Rio Preto. Muito bacana, viu?